Amém, Salmo 23 você conhece, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aleluia, dizem os estudiosos que aqui na verdade estaria escrito, se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará, dá no mesmo, se ele for ou se ele é, a verdade é que nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado, o teu bordão me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, dizem, há centenas de anos chamam esse salmo de o salmo da paz, o salmo do refrigério, mas nós queremos não andar na tradição, nem nos importar com o que disseram antes de nós, queremos saber o que o nosso Deus tem a nos dizer hoje, agora, nesse momento, já que Ele está conosco, está em nosso meio, sentimos a sua presença, a sua graça e a sua força, sentimos de tal maneira que parece que o nosso Espírito quer ir para o céu, só há um cântico nos nossos lábios, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, santo, santo, santo é o nosso Deus, aleluia, ninguém pode se suster diante de nós, aleluia, ele é os muros de Jerusalém, aleluia, ele é o escudo da sua igreja, aleluia, ele é o generão de guerra, aleluia, é o Shaddai o Todo Poderoso, Jesus está passeando abundantemente no meio da igreja, Nessa noite Eu não posso te dizer que eu sei qual é o projeto de Deus hoje Ou tudo que ele já realizou Na verdade eu não sei de nada Eu só sei que ele já pisou desde o princípio conosco Hoje eu estou surpreendido Pelo Senhor Pela graça tão tremenda que ele nos tem dado já Nestes poucos minutos de culto Uma coisa só eu entendo desta presença maravilhosa Que ele aqui dentro de mim está dizendo Vai em frente Não olhes nem para a direita e nem para a esquerda Para que prudentemente te conduzas Medita no livro da lei De dia e de noite Não se preocupa com teu sustento Eu sei servir a mesa Assim diz o Senhor Não se preocupa com teu trabalho Porque ele já é muito A seara é grande Os obreiros são poucos Não se preocupa com nada Porque eu já disse Nunca vi desamparado O justo Nem a sua descendência A mendigar o pão O Senhor é meu pastor Então nada me faltará Ele tem um plano Quando nós chegarmos lá É nos galardoar É nos recompensar É nos dar coisas Como diz a escritura Olhos não Viram Nem ouvidos ouviram Nem nunca subiu ao coração do homem O que Deus Preparou para aqueles que o amam Mas como que ele vai me galardoar Como que ele vai me recompensar Como que ele vai me dar alguma coisa Eu tenho que desempenhar alguma coisa Para que isso possa gerar um galardão Uma recompensa Então se o Senhor é meu pastor Nada me faltará E ele quer me galardoar Ele tem que preparar alguma coisa Aparentemente difícil Ele tem que preparar para mim Um serviço Eu tenho que estar Trabalhando na sua seara Aleluia Eu tenho que estar envolvido Com o seu reino na terra Para chegar no céu E receber uma recompensa O Senhor tem que preparar Uma guerra Para eu vencer Aleluia Aleluia Nada me faltará Ele me tem ensinado Que ele é Jeovás Savaote O Senhor da Guerra Aleluia Como que eu vou chegar Lá no céu E reconhecer esse título Se aqui na terra Não tiver sido vencida Nenhuma batalha Nenhuma guerra Aí eu vou chegar lá no céu Procurando só Cadê o Jeová Shalom Cadê o Jeová Shalom Cadê aquele que é paz 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 Não Todos os títulos Que ele tem revelado Na escritura São Lampejos Da sua personalidade Que ele quer que conheçamos O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes E leva-me para junto Das águas de descanso E refrigera minha alma E guia-me pela veredade De justiça Por amor do seu O nome do Senhor Está sobre ti Ele está fazendo isso Porque o nome dele em ti Não ficará Envergonhado Levanta irmão Desperta Tira as algemas Das tuas próprias mãos Para de se iludir Tem gente com as mãos Algemadas Mas poderia tirar Essas algemas Sabe o que são Essas algemas Você está chamando De algema Algema você está chamando De bênção do Senhor Não é bênção do Senhor As fontes de riquezas Que esse mundo tem Não significam Bênção do Senhor Bênção do Senhor É aquilo que Ele te dá Não aquilo que Você conquista Você conquistou Alguma coisa Irmão Então você conseguiu A forca Para o próprio pescoço Que como servos De Deus Nós nada Conquistamos Tudo recebemos Das mãos do Senhor Entendeu o recado Agora Pega a tua riqueza E prepara Para fazer Um belo sepultamento Para que você Entenda Que Deus Não precisa De nada Teu Ele tem Para te dar Essas algemas Vão ficar Porque não tem Entendimento Não tem Compreensão Não paga Preço da oração Está tão Envolvido Com as coisas Do mundo Tão Envolvido Com o dinheiro E não consegue Enxergar A própria Sepultura Louvado Engrandecido Seja o Senhor Deus Eu te glorifico Meu Pai Eu te exalto Senhor Porque é o Senhor Quem nos dá Graça Nesta terra Nada que os homens Façam Possa se traduzir Ó Deus Em sustento Para nós Porque do Senhor É a Terra A sua Plenitude O mundo E os que nele Habitam Vou repetir Para você Que não entendeu Você conquistou Alguma coisa Com seus próprios Esforços Cuidado Crente Servo de Deus Tem que receber Do Senhor Entendeu Agora Aqui diz Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu estás Comigo A tua vara O teu cajado Me consola Ora Começamos dizendo Que o Senhor É o meu Pastor Nada me faltará Pastor é aquele Que Guia Aí ele diz Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Ora Se ele é meu Pastor Como que eu vou Andar pelo vale Da sombra Da morte Porque ele Vai Me guiar Me guiar Ao vale Sendo pessoalmente Intimamente Face a face E não tem melhor Lugar de conhecer Deus Senão no vale Da sombra Da morte Aleluia Quando lá Não adianta Botar a mão No bolso Porque o dinheiro Lá não tem Nada para Comprar No vale Da sombra Da morte Ou aprende-se A olhar Para o alto E saber Que o seu Socorro Vem do Senhor Ou só Restará A sepultura Mas o Senhor É o meu Pastor Ele É quem Me guia A pastos Verdejantes Mas também Me guia No vale Da sombra E da Morte Sabe quem Que o Senhor Guia ao vale Da sombra E da morte Não é qualquer um Ele Só guia Os fortes Porque a escritura Diz que ele Não nos deixa Não nos deixa Ser tentado Além do que Podemos Resistir Vale Da sombra Da morte É coisa Complicada É dificuldade É coisa Difícil Então ele Não guia Qualquer um Tem alguém Que quer Entrar No vale Da sombra Da morte Aleluia Tem alguém Aí que quer Entrar Na fornalha Tem alguém Aí pronto Para a cova Interessante Interessante Que tem gente Que diz assim Meu Deus Eu não estou Pronto Corre Corre Porque já não Resta tanto Tempo Não confunda O tempo Do retorno De Cristo Não confunda O tempo Do arrebatamento Com o tempo Da sua Vida Uma coisa É o tempo Da nossa Vida Outra coisa É o tempo Da consumação Dos séculos Você quer Conhecer O quarto Homem? Ele está Te esperando Lá dentro Da fornalha Quer conhecer O anjo Que fecha A boca Dos leões? Ele está Te esperando Lá dentro Da cova Quer conhecer O anjo Que matou 185 mil Soldados Assírios? Ele está Te esperando No vale Da sombra Da morte No arraial Da guerra No armagedon Espiritual E nessa noite Meu espírito Diz Eis-me aqui Senhor Quer conhecer O Deus Que responde Manda fogo Do céu E consome O holocausto E sentencia A morte Os profetas De Baal Tem que ter Disposição Para subir O carmelo Tem que se Desprender Dos laços De morte Deste mundo Secular Ou será Que o sangue De Cristo Não é o bastante Para te fazer Reino sacerdotal Desperta Ó tu Que dormes Ressuscita-te Dentro dos mortos E Cristo Te iluminará Até quando Até quando Até o final Do ano É mais uma Dispensação Que vai ficar Para trás Tá sentindo Falta de alguém Já aí Este lugar É ou não é Um lugar De seleção Ou Jesus Mentiu Para mim Quando me Chamou Para esta Obra Pelo que Entendemos Ele não é Homem que Mente Nem filho De homem Que Se arrepende Portanto Ele não se Arrependeu De neste lugar Continuar A fazer Seleção No vale No vale da sombra E da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu Estás comigo Tem essa convicção Irmão Por que Que eu não Vou temer Porque eu tenho A convicção De que Ele está Comigo Você Tem esta Convicção Temos A convicção É real Ou ela é Uma Autossugestão De autossugestão Nós estamos Vendo vários Por aí As igrejas Que estão Mergulhadas Na política Estão dizendo Deus está Conosco Só se for o Deus Deste século Satanás Porque o meu Jesus Não tem homens No congresso Nem tem homens Na política O meu Jesus Não derramou O seu sangue Para que os homens Levantassem Um livro podre Chamado Constituição O meu Jesus Diz Este é o sangue Da nova aliança O sangue Do Novo Testamento Novo Testamento É isso aqui Bíblia A palavra De Deus Então Existem muitos Por aí Com autossugestão Não Deus está Comigo Por quê? Porque eu vou Para a igreja Todo dia Ora Tem gente Por aí Indo para a igreja Todo dia Não temerei Mal nenhum Irmão Olha para dentro De si Agora Está profetizado Que a igreja Nasceu na prova E vai entrar No céu Na prova E nós estamos Vendo que é o final Dos tempos Olha para dentro De si Agora A espada Está se levantando Sobre a terra A espada Do inimigo Com permissão Do Senhor Para provar Os que são Valentes E valorosos Para ver Verdadeiramente O que serve E o que não serve Porque a escritura Diz Que o Senhor Fará Separação Do que serve E do que Não serve E nós temos visto Que Deus tem usado O próprio braço Do mundo Para fazer Essa separação Fez assim Com Israel Tantas vezes Provou Jó Através Da mão Do inimigo Enquanto Não chega A tua hora Meu irmão Você se rir Do inimigo E zomba dele E você tem Que esperar A sua hora Assim rindo E zombando Dele Até o fim A Bíblia diz Ser fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa Da vida Lá no vale Da sombra Da morte Tu estás comigo A tua vara E o teu Cajado Me Consolam Ora Se eu vou Precisar De um consolo É porque Também Nesse vale Da sombra Da morte Eu vou ter Aflições Choro Angústia Irmão Está pronto Para passar Pelas aflições Choro E angústia E assentar-se Num trono Com Jesus Cristo Muitos Querem ir Para o céu Mas esquece Que Jesus Deixou Como caminho Para o céu O calvário As lutas As aflições A via Dolorosa Aqui diz Que o Senhor É meu pastor Nada me faltará O Salmo Termina dizendo Que o objetivo É Habitarei Na casa Do Senhor Para todo Sempre Mas antes No meio Do Salmo Diz que ele Me guia também Aonde? No vale Da sombra E da morte Sombras Temores Perigo De morte Mas para os que Esperam no Senhor Não existe morte Só existe vida E diz aqui Também no verso 5 Que ele prepara Uma mesa Perante mim Aonde? Na presença Dos meus Adversários Você quer uma mesa Preparada Pelo Senhor? Mas a sua volta Quem está? Os adversários Ou seja Ou seja Você tem luta Você tem Intriga Tem contenda Tem Coisas Renhidas A peleja É acirrada Porque aqui Está dizendo Que tu vai sim Ter uma mesa Posta pelo Senhor Mas é na presença Dos adversários Você primeiro Tem que vencer Eles Lutar Contra eles Não com o braço Na carne Cristão Verdadeiro Só luta Com Palavras Somente Palavras E ainda diz Unge minha cabeça Com Óleo E o meu cálice Transborda O que é o óleo? É o Espírito Santo Depois de todos Esses detalhes Em que é passado Verso por verso Vai mostrando Cada situação Vem e diz assim Unge a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda O que é óleo? O Espírito Santo Mas o que significa Cálice? Pai Eu sei que tudo Te é possível Passa de mim Este cálice O que significa Cálice? Aflição Aflição Angústia Renúncia Sofrimento Dificuldades Adversidade Jesus Jesus chorou Três vezes Pai Passa de mim Este cálice Ele estava pedindo Que fosse ausentado dele Um determinado Sofrimento Aqui diz Unge a minha cabeça Com Óleo Dá-me o Espírito Né? E o meu cálice Transborda Ou seja Ou seja Você quer o Óleo do Espírito Você quer o Espírito Santo Então também Você não pode Fugir do Cálice Qual é o cálice Que Jesus vai Colocar o óleo? É o Cálice Do sofrimento Aonde ele vai Colocar o óleo Melhor dizendo É no cálice Do Sofrimento Aqueles que Foram para Angústia Foram para as Pelejas do Vale da Sombra Da Morte Aqueles que tiveram Na presença Dois Adversários Aqueles que não Ficaram de braços Cruzados Se Jesus Tivesse de braços Cruzados Ele não chegaria Até o Calvário Ele foi Pelejando Ele foi Guerreando Ele foi Conquistando Ele foi Renunciando E até lá Na cruz Ele continuou Renunciando Quando disseram Tu és o Filho de Deus Desce daí Você quer Meu irmão O derramamento Sério Do Espírito Santo Sobre a tua Vida Então erga Para o alto O teu cálice As tuas Renúncias As tuas Dores As tuas Angústias As tuas Aflições E esse Cálice Meu irmão Muita vez Na maioria Das vezes Esse cálice Está dentro Da casa Dentro Do lar No teu Local de Trabalho Está tudo Bem No meio Da rua Está tudo Bem Mas quando Tu põe os pés Da porta Da tua Casa Para dentro É lá Que o Cálice Está Está Esse cálice Significa Renúncias E uma Série De Coisas Já Teve Gente Que sentou Em nosso Meio Aqui E depois Declarou Que apanhou Muito Nesse lugar Sabe Sabe por que Que apanhou Porque Aqui Jesus Cristo Não Chamou Famílias Chamou Servos Aqui Jesus Cristo Não Chamou Casamentos Chamou Servos Aqui Jesus Cristo Não está Preocupado Com laços Sentimentais E familiares Ele está Preocupado Com Servos E ele Nos dá Graça O seu Cajado O seu Bordão Nos Consolam Ele vai Preparar Uma mesa Perante Você Mas a Pergunta É Você vai Levantar O seu Cálice E vai Apresentar Para Deus As suas Lutas As suas Angústias Os seus Sofrimentos As suas Dificuldades As suas Renúncias Vai Apresentar Nessa Noite Ele Quer Que Você Apresente Nessa Noite Ele Quer Conhecer O teu Cálice Sabe Por que Porque Ele Vai Colocar O Óleo Da Unção Dele Aí Sim Você Será Consolado Pois O Espírito Santo É Chamado De O Consolador E Diz Que O Cálice Vai Transbordar Transbordar Fala Fala Com Deus Nessa Hora Fala Fala Mesmo Tu quer Um ministério Não quer Mas você Já percebeu Que tem Coisa Te atrapalhando Apresenta O cálice Para ele Você Quer Um Ministério Não quer Mas você Já sabe Que a Renúncia Que vem Pelo Caminho Vai Te Causar Dores Apresenta O cálice Para ele Porque No vale Da sombra E da morte Só entram Os valentes Irmão Só entram Os destemidos Só entram Aqueles Que dizem O viver É Cristo E o morrer É lucro No vale Da sombra E da morte É que os Guerreiros São forjados No calor Da batalha É no vale Da sombra Da morte Que verdadeiramente Conhecemos Que Jesus É fiel Que desce Conosco Lá dentro Do vale Quando você Está no fundo Do poço Você sempre Conhece um amigo Chamado Jesus Fale com ele Você sabe Que ele está Aqui para te ouvir Você sabe Que ele está Você já sentiu O toque dele Nesta noite E ele Continua Em nosso Meio Ele fez Uma promessa Onde dois Ou três Estiverem Reunidos No meu nome Eu estarei No meio Deles Santo Deus Eis o nosso Cálice Diante De ti Senhor Tu é quem Projetaste Ó Deus Esta reunião Para este dia Eis agora Senhor O nosso Cálice As angústias E as renúncias Que nos trouxeram Até aqui Mas ainda tem Outras Senhor Que precisam Cair por terra E não queremos Brincar Com as tuas Oportunidades Senhor Queremos Vestir A camisa Senhor Queremos Hoje Tomar Uma atitude Definitiva E parar De cochear Entre dois Pensamentos Por isso Som das Nossas Orações Aquelas Que vão Dentro Da gente Senhor Pois está Escrito Também Que bondade E misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Todos os dias Da minha vida Eu tenho Vida eterna Em ti Senhor E habitarei Na casa Do Senhor Para todo Sempre Deus vive Poderoso Santo E majestoso A tua Igreja Senhor Sempre foi Composta De renúncias E de cálices De sofrimento Pelo que o Senhor Nos tem Ensinado Que o jardim Do evangelho Sempre foi Regado Com sangue Ó Deus E aqui Neste Ministério O Senhor Tem selecionado Somente Somente Aqueles Dispostos A derramar Do seu sangue Para que o teu nome Seja glorificado Aqueles que não estão Dispostos Senhor A fugir Da luta A fugir Das pelejas Aqueles que não vão Se esconder Mas aqueles que vão Expor-se Para que o teu nome Seja glorificado É isso Que o Senhor Quer nesses dias Meu Pai O Senhor Não quer a gente Secreto Porque o tempo Chegou ao final O Senhor Não vai precisar De ninguém Trabalhando Escondido O Senhor Quer que todos Como diz a Escritura Aquele que me Confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Mas aquele que me Negar diante dos homens Eu o negarei Diante do meu Pai E dos seus santos anjos Por isso Deus Para te confessarmos Temos que ser cercados Pelos inimigos Senhor Se chegou a hora Deixa que o mensageiro De Jezabel Nos encontre Senhor Se chegou a hora Nos abre as portas Para que o mundo veja Que ainda tu tem Sete mil Que não dobram Os joelhos A baal Senhor Se é chegada a hora Como o Espírito Santo Nos tem impulsionado A Deus Então Senhor Começa a nos dirigir Para que a bomba Exploda no mundo Dá-nos a Deus A direção Do que escrever Dá-nos a direção Do que pregar Dá-nos a direção Para onde ir Dá-nos a direção Do que fazer Mas dá-nos a unção Para nunca retroceder Senhor E o teu nome Ser glorificado Como diz Senhor Tu és o nosso Pastor Nada nos faltará Nos perdoa Porque muitas vezes Olhamos para a tua palavra E quisemos só Deus descanse Paz e covardia Mas hoje Senhor A tua palavra Se nos apresenta Como guerra Valentia Sacrifícios Cale-se Angústia Mas o transbordar Do teu Espírito É para estes Por isso Bendito Deus Nós queremos Agora Dedicar-te As nossas Orações Convidar o nosso Irmão Afonso Em nome de Jesus Para falar com Deus Fala com Deus Irmão Esta noite É para você Falar com Deus Ora nesta hora Em nome de Jesus Senhor nosso Deus Deus que nos permitiu Te chamarmos de Pai Senhor Mas é através Do teu Filho Meu Pai É porque nós Estamos levando A mesma cruz Que ele levou Senhor Senhor Temos tentado Meu Pai Nos esforçado A pagar o preço Senhor De todas as renúncias Possíveis Senhor Pois quanto maior A renúncia Meu Pai Maior será o poder Para destruir As obras do diabo Senhor Por isso Senhor Nesta hora Meu Pai Continuamos Senhor Aclamarmos Meu Pai Pelas tuas misericórdias Senhor Para que o teu Consolo A tua palavra Meu Pai Alcance Meu Pai Envolva os nossos Sentimentos Senhor Para que os Laços Meu Pai Sentimentais Não venham Ser tropeços Senhor Que todo Nosso coração Meu Pai Os nossos Desejos Meu Pai Sejam postos Diante de ti Senhor Que eles Fiquem guardados Nas tuas mãos Senhor Porque nós Porque nós Estamos aqui Senhor Para nos Humilharmos Debaixo Da tua Potente Mão Senhor Pois nós Seremos Exaltados Em tempo Oportuno Meu Pai E o Senhor Nos tem Dado graça Meu Pai De esperar Senhor Pois a angústia Que nós Sentimos Senhor Nós sabemos Que será Preciso Senhor Pois nós Estamos sendo Aprovado Meu Pai E nós Já temos A palavra De garantia Senhor Que a nossa Leve e momentânea Tribulação Não se compara Com a glória Que em nós Há de ser Revelada Senhor E é uma glória Que não tem Tamanho Que não tem Preço Meu Pai Por isso Senhor Aquilo que o Senhor Quer de nós Pede-nos Senhor Pode ser Renúncia Que for Meu Pai Pois se nós Não passarmos Por esse degrau Senhor Iremos morrer Senhor Iremos nos Postar Nesse deserto Senhor Aleluia Deus E teremos mais um Meu Pai Ablasfermado Teu nome Senhor Mas está escrito Meu Pai Que o Senhor Ouviria Meu Pai A oração Feita neste lugar Senhor Se nós nos Arrependêssemos Nos prostrarmos Senhor Confessarmos Os nossos pecados Tu é fiel E justo Senhor Para nos purificar De toda injustiça Aleluia Perdoa-se Em nós Houve incredulidade Meu Pai Perdoa Senhor Se nós ainda Nos tentamos Senhor Agarrar nas coisas Desse mundo Meu Pai Se o ouro Se aprata Meu Pai Brilhe ainda Diante dos nossos Olhos Senhor Perdoa pelas Misérias Senhor E continua Meu Pai A traçar Um novo plano Senhor Diante das nossas Vidas Que todos os dias Se renove As tuas misericórdia Nós queremos Nós queremos restaurar Tua igreja Senhor Nós queremos Denunciar Senhor Porque nós Tomamos prazer Senhor Em desfazer as obras Do diabo Senhor E nos opor Ao sistema Desse mundo Senhor Nós agora Senhor Temos prazer Em ser rejeitado Senhor Em ser caluniado Difamado Perseguido Até mesmo Por aqueles Que comem conosco Meu Pai Seja nosso Pai Irmã Irmão Tio Tia Meu Pai Não importa Senhor Eles não gostam De nós Mas o importante É que o Senhor Nos ama Senhor E como está Escrito Meu Pai A alegria Do Senhor Nossa força É M Aleluia Aleluia Nós vamos nessa Força Senhor Nós vamos nesse Espaço Senhor Nós vamos Seguindo as Tuas pegadas Senhor Nós vamos Ouvindo essa Voz Senhor Por detrás De nós Que diz O caminho É este Senhor E é este Que nós Queremos Senhor A restauração Da tua Casa Senhor Senhor Preparar O povo Para ser Arrebatado Senhor Preparar O povo Para ser Martirizado Senhor E nós Cremos Senhor Que a capa De Eli Está sobre Nós Senhor Porque se Não tivesse Senhor Nós nunca Teríamos a Coragem Meu Pai De desafiar Este mundo Senhor De declarar No meio Das trevas Que Jesus Cristo É o Senhor Meu Pai Santo É o Senhor De ir na porta Das igrejas Meu Pai É o Xadai Para que ele Se arrependa Senhor Aleluia Que elas Não são Autoridade Senhor Que os Pequeninos Do Senhor Este sim É que são Juízes Na terra Senhor Pois a Vara de ferro Está nas Nossas mãos Senhor A espada Afiada De dois Gumes Está nas Nossas mãos O sangue De Cristo É que nos Cobre Senhor E é nesta Força Senhor É que nós Vamos Senhor Por isso Continua Contar Conosco Meu Pai E põe diante De nós A genúncia Senhor A cova Dos leões Senhor A fornalha O calvário A cruz Senhor O espinho Na carne Senhor Pode deixar Senhor Porque a tua Graça Nos basta Senhor Aleluia Porque nós Somos valentes Senhor Confiados No Espírito Santo E na tua Palavra Senhor Nós não Confiamos Na carne Confiamos No teu Espírito Nós não Andamos Por fé Andamos Por vista Não precisamos De nada Nesse mundo Precisamos De Jesus Cristo Senhor Ainda que o mundo Nos desampare Senhor Nós queremos Estar todo dia Senhor Alistados No teu Exército Senhor Senhor Foi com vaga Meu Pai Na tua Seara Senhor Porque importa Caminharmos Hoje Amanhã E ao terceiro Dia Sermos Consumados Senhor Nos prova Senhor Porque tu Verás Senhor Que conosco Tu podes Contar Senhor Louvado Seja Deus Faça uma oração Séria Diante de Deus Sabe aquela Oração Que você Nunca Fez Você Sempre Pediu O melhor Para você Hoje Peça Que a sua Vida Seja O melhor Para Deus Você Sempre Pede Que Deus Seja Bom Para contigo Aceite O pedido De Deus Nessa Noite Que você Seja Bom Para com Ele Você Sempre Pede Pede Que Deus Cumpra As promessas Dele Na sua Vida Hoje Deus Quer Que você Cumpra As suas Promessas Para com Ele Você Você Sempre Diz Deus Eu Quero Te Ouvir Mas Nessa Noite É Deus Quem Quer Te Ouvir Essa Noite Você Foi Colocado Numa Parede Irmão Essa Noite Você Não Vai Ter Para onde Fugir Essa Noite Você Vai Ter Que Dizer O Que Você Quer Afinal De Contas Essa Noite Você Vai Ter Que Declarar Que Caminho Você Quer Seguir Os Dois Não Vai Ser Possível O Que Você Está E O Que Você Pretende Aqui Dentro Não Será Possível Um Outro Aleluia Deus Porque Todo Chamado Tem Um Tempo De Espera Mas Para Muitos Aqui Ele Já Acabou Nesta Noite Acabou Cuidado Para Que O Seu Fim Não Seja Como Foi O Fim De Jerusalém Porque Por Um Momento Deixou De Adorar Ao Senhor Agora Chora Os Sacerdotes Do Senhor Chorando 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 Os Sacerdotes Do Senhor Mas Daniel Não Daniel Não Estão Chorando Os Sacerdotes Do Senhor Mas Sadraque Não Estão Estão Chorando Os Sacerdotes Do Senhor Mas Abidinego Não Estão Chorando Os Sacerdotes Do Senhor Mas Mesaque Não Chora Israel Mas Não Todos Quando Em Cativeiro Te Levaram De Sião Os Teus Sacerdotes Plantearam De Aves Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caminhava Triste O Povo Forte Do Senhor Isso é pra Nós Chora Israel Babilônia Não É Teu Lugar Pra Amar O Teu Deus Sou O Inimigo Te Libertará Tem Alguns Que Saíram Fora Do Tempo Foram Expulsos E Já Estão Chorando Mas Você Que Ainda Está Aqui Nessa Noite Aproveite A Oportunidade O Que Pregamos Não É Pregado Em Outro Lugar Porque A Obra Deste Lugar Não É Feito Em Outro Lugar E O Galardão Preparado Para Os Que Aqui São Chamados Não É Um Galardão Dado Em Outro Lugar A Unção Neste Lugar É Diferente O Que Sucede Ao Mundo Não Sucede A Nós Mas A Outros Por Aí Sucede Mas A Nós Não Chora Israel Babilônia Não É Teu Lugar O Inimigo Te Libertará Fala com Deus Irmão Sabe O que Você tem Que Falar Aqui Dentro É A Sua Esperança Porque Muitos Vão Sair Pela Aquelas Portas Ali E Vão Dizer Apenas Que Foram Na Igreja Apenas Que Participaram De Mais Um Culto Mas A Oração Que Deus Quero Ouvir Irmão É Como Se Esse Aqui Fosse O Último Culto Como Se Não Fosse A Ver Mais Culto Da Igreja Aí Tu Rasgaria O Teu Coração Tu Colocaria A Boca No Pó Se Você Tivesse A Revelação De Que Este É O Último Culto Da Igreja Na Terra Você Se Desesperaria Você Diria Eu Não Fiz Nada Eu Fiquei Comprometido Com tantas Coisas Quando Eu Renunciei Eu Tive Medo E Agora Brinquei Brinquei Fala com Deus Irmão Chora Israel Babilônia 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 É Teu Lugar O Inimigo Te Libertará Deus Vivo Santo E Majestoso Quanto Tempo Tempo Perdido Sim E a História É Sempre A Mesma Quantas Preocupações Consigo Mesmo E o Teu Reino Está Largado De Lado Desprezado Sim Quantos Senhor Preciso Ganhar Dinheiro Ninguém Diz Preciso Ganhar Almas Mas Aqueles Que Tem O Teu Espírito Diz Preciso Ganhar Almas Como vai A sua Vida Irmão Esse Dia Que Frase Você Diz Isso É Um Alerta Esta Frase É Um Alerta De Deus Nesse Dia Você Disse O Que Preciso Ganhar Dinheiro Ou Preciso Ganhar Almas Isso Vai Demonstrar De Que Lado Você Está Você Já Viu Um Ganhador De Almas Mendigando Pão Por Ventura Não Cumpre O Senhor A Sua Palavra Quando Diz Buscai Primeiro O Reino De Deus É Sua Justiça As Demais Coisas Eu Acrescentarei Este é um culto Para você Ir para Casa Pensar Mas É Claro Que Nem Todos Vão Pensar Vão Chegar Em Casa E Acabou A História Amanhã Será Outro Dia Mas Tem Alguns Que Vão Chegar Em Casa E Vão Dobrar Os Seus Joelhos E Aí Será Composto Os Sete Mil Que Não Dobram Os Joelhos Abarral Lá Vem Ele De Novo Olha Vem Ele De Novo Olha Ele Chegando Olha Ele Chegando Olha Ele Chegando Olha Ele De Novo Olha Ele Aí No Nosso Meio Olha Aí Olha 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 Irmão Olha O que você vai fazer Quando chegar Em casa Naquele Grande Dia Está Escrito Deus Enxugará Dos nossos olhos Toda Lágrima Haverá Muitas Lágrimas Assim Quando Muitos Até Salvos Chegarem No céu Vão Dizer Meu Deus Diante De Tudo Isso Eu Duvidei Eu Não Credibilizei Eu Não Fiz Nada Era Verdade Que Tinha Uma Cidade De Ouro Ruas E Mar De Cristal Me Esperando E Muitos Não Vão Ter O Que Pensavam Que Ia Ter Terá Que Haver Um Consolo Mas Você Está Sendo Avisado Nesta Noite Uma Vez Mais Irmão Tem Recompensa Lá No Céu O Vosso Trabalho Não É Vão No Senhor E Se Aproxima A Hora Da Nossa Redenção A Hora Da Nossa Redenção Está Mais Perto Do Que Nunca Jesus Jesus O Bom Samaritano Pegou Nos Jogado No Meio Do Caminho Espancados Nus Feridos E Deixou Duas Moedas De Prata Pelo Nosso Resgate Duas Moedas De Prata Representam Dois Mil Anos Acabou Se A Era Da Igreja Irmão Prepara Você Tem Que Receber Asas De Águia Entrar Nas Mansões Celestiais Ainda Há Tempo De Fazer Uma Oração E Mudar A História Da Sua Vida Porque O Senhor É O Teu Pastor E Nada Te Faltará Nosso Irmão Francisco Ainda Vai Orar Em Nome De Jesus Nós Vamos Já Estar Encerrando Mas Aproveite Porque O Senhor Diz Estarão Atentos Os Meus Ouvidos A Oração Que Se Fizer Neste Lugar Aleluia Deus Deus Querido E Bondoso Deus 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 Que Fala No Seu Povo No Meio Da Sua Igreja Deus Que Usa De Misericórdia Quando Está Agindo Com Justiça Aleluia Estamos Aonde Aonde Que Há Em Outro Lugar Uma Palavra Desta Palavra De Misericórdia Palavra De Vida Para Aqueles Que Já Estavam Morrendo Nós Só Temos Que Te Agradecer Por Isso Tudo Senhor E Mais Uma Vez Colocar Nossa Vida Diante De Ti Meu Deus Para Que Senhor Da Glória Podemos Te Honrar Com Ela Deus Não Interessa O Que Vai Acontecer Conosco Nós Queremos Te Honrar Com A Nossa Vida Nesta Noite Nós Te Pedimos Senhor Da Glória Esse Cativeiro Que Nos Prende Meu Amado Deus Glorioso Entra Com A Tua Providência Nos Mostra Deus A Saída E Se Não Conseguimos Sair Se Desprender Daquele Cativeiro E Glória Do Teu Nome Senhor Porque O Senhor Mesmo Sabe Que A Cegueira Espiritual Senhor Faz Acontecer Estas Coisas Então Abre De Uma Vez Por Todo Nosso Entendimento Para Honra E Glória Do Teu Nome Pois A Tua Palavra Tem Chegado A Nós Senhor Da Glória Com Fever Deus Muito Obrigado Por Tudo É O Senhor Que Mostra A Saída Pela Tua Bondade Senhor Nós Te Pedimos Nesta Hora Joga O Que Não Te Agrada Senhor Tire De Nós O Que Não Te Satisfai Deus Tudo Aquilo Que Não Atrapalha Tua Obra Tudo Aquilo Senhor Que Nos Prende Joga Para Terra Pelo Te Amor E A Tua Glória Nos Ensina Senhor Da Glória Nos Ensina Te Glorificar Nos Ensina Te Honrar Senhor Da Glória Nos Dá Espírito Que Louvou E Adoração A Ti Nos Dá Espírito De Adorador A Ti Jesus Amado Santo Para Que Podemos Deus Entrar Nas mansões Celestiais Senhor Limpo Glorificado Sem Mancha Sem Mácula Deus Sem Nada Que Nos Atrapalhe Entrar Senhor Com As Vestas Limbas Dadas Por Ti Jesus E Mais De Mais De Uma Vez Senhor Nós Te Prontificamos Estamos A Teu Serviço Deus E O que Eu Quero Nesta Noite Meu Pai Eu Te Peço Sei Que A Tua Igreja Também Está Fazendo O Mesmo Nós Confessamos Diante De Ti Senhor Que Aonde Tu Mandar Nós Diremos Senhor E O Que Tu Mandar Nós Falar Nós Falaremos Em Teu Nome Jesus E O Que Vai Acontecer Cabe A Ti O Que Eu Quero É Glorificar O Teu Nome Com A Minha Vida Meu Deus Para Honra E Glória Do Teu Nome Assim Eu Te Peço E Te Agradeço Em O Nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Quantas Lutas Tenho Aqui Passado E Por Isso Venho Te Contar O Quanto O Mundo Tem Me Cercado Oh Pai Me Socorre Pois Sou Teu Filho Amado Pai Só Em Ti Ponho A Minha Confiança E Pra Vencer Os Problemas Preciso De Ti Vão Senhor E Consola A Minha Alma Oh Pai Pois Mais Que Vencedor Inclina Oh Deus Os Ouvidos Teus Me Atende A Oração Pois És Fiel O O Mundo É Cruel Vem Segura Minha Mão E Enxuga As Lágrimas Do Coração Reconhece Reconhece Você Não Fez O Que Poderia Estar Fazendo Reconhece Que Ele Vai Mudar O Teu Cativeiro Reconhece Ele Ele Leva Cativo Cativeiro Aleluia Deus Pai Só em Ti Pai Só em Ti Ponho A Minha Confiança E pra Vencer Precisamos Jesus Vem Senhor Vem Senhor E consola A Minha Alme Inclina Inclina Oh Deus Os Ouvidos Teus Me Atende A Oração Pois És Fiel 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 O Mundo É Cruel Vem Segura Minha Mão E Segura Lágrimas Do Coração Vem Oh Deus Deus Me Me Atende A Oração Pois És Fiel O Mundo É Cruel Vem Segura Minha Mão Do Coração Coração Você que ainda sente o desejo de falar com Deus Aleluia Fala Aleluia Profetiza filho do homem aos quatro cantos profetiza sobre o vale de ossos secos Aleluia Sopra espírito Nos quatro cantos da terra Virtude Poder Graça Glória Autoridade Unção Sopra espírito Vem dos quatro cantos E concentra-te neste exército Toda porção que estava sobre aqueles que caíram, que se desviaram Nós requeremos ela, Senhor E cantos de mantos de cantecoba, lavassor e cantos Mantos de cantos de comba, lavassor e cantos A tua porção não vai se perder, Deus Nós aceitamos o fardo, Senhor Aleluia A porção que estava destinada às igrejas que se envolveram com a política Nós queremos ela, Jesus A porção que estava sobre aqueles, ó Deus, que deveriam fazer diferença no ecumenismo Nós queremos ela A porção daqueles que dizem que tu não curas mais, nós queremos ela A porção daqueles que dizem que tu não expulsa mais demônio, nós queremos ela A porção daqueles que dizem, ó Deus, que a tua lei tem que ser submetida ao Estado Nós queremos ela dobrada, Senhor Incrina, ó Deus, os ouvidos teus Me atende a oração, pois és fiel O mundo é cruel Vem segurar minha mão E enxuga as lágrimas do coração Deus bendito e eterno Queremos mesmo, Senhor, porção dobrada Sabendo que não poderemos nos calar Do nosso passo Nem um milímetro Voltará atrás Dá-nos a direção, Senhor Aqueles que querem fazer a tua obra E ainda tem dúvida Mas querem fazer Querem te conhecer Abre hoje o entendimento, Senhor Hoje, Senhor Aqueles que têm dúvida Mas querem conhecer a verdade Deus da Bíblia Revela a verdade Porque querem, Senhor E eu sei Que tu não derramas do teu espírito inutilmente Nem da tua porção Para que seja perdida Por isso nós recebemos agora A porção, ó Deus, de todos aqueles que fracassaram Todos aqueles que caíram Todos aqueles que te envergonharam Todos aqueles que zombaram do teu nome Todos aqueles que escarneceram de ti Todos aqueles que fizeram a aliança do teu sangue com Baal Todos aqueles, Senhor Que te envergonharam Nós queremos a porção Para que tu sejas vingado E glorificado Aleluia, Deus Senhor Já que temos achado graça diante de ti Prepara-nos um carmelos Para que o mundo saiba Que Jesus Cristo ainda é Senhor E assim, bendito Deus Nós te glorificamos por esta noite Preciosa Em que o Senhor De uma forma surpreendente e diferente Tens operado E cremos que o teu nome será glorificado Assim, ó Deus Te pedimos graça Para que a tua palavra não fique esquecida Da porta para fora Nem que os afazeres da nossa casa Ou do dia seguinte Consigam sepultar a voz do teu Espírito Nós te pedimos esta graça E assim pedimos que nos despeças Em o teu santo nome, Jesus Leva o teu povo Como está escrito O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que o teme e os livra Provai e vede que o Senhor é bom É uma fortaleza Para aqueles que em te confiam E esperam Por esta palavra Pois, Senhor Envergonha as obras do diabo Aleluia Os dardos inframados Nas trevas Os demônios de acidente As balas perdidas Que toda arma forjada contra nós Não prospere Mas seja envergonhada Caia por terra E o teu nome seja glorificado Assim despede-nos, Deus Na tua graça Na tua paz Em o nome santo do Senhor Jesus A graça do Senhor Jesus Nosso Salvador O grande amor de Deus Nosso Pai As preciosas consolações A comunhão do Espírito Santo De Deus Seja na vida De todos aqueles Que verdadeiramente Querem receber Decantos Demantecou Balaba Soricanto Limantos Decantos 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 Balaba Soricanto Seja na vida Daqueles Demantos Decantos Decantos Balaba Soricanto Decantos 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 Balaba Soricanto Seja na vida Daqueles Que querem receber A porção dobrada Daqueles Que fracassaram Aleluia Deus Em nome De Jesus E os que assim Desejam Declaram Porque a vitória É nossa Aleluia Vamos em paz Em nome De Jesus